Oi, gente! Estou de volta com vocês com mais uma receitinha. Hoje eu vou fazer um sabão e vou usar um sabonete. Esse meu sabonete aqui, ele é de coco 100% vegetal. Eu vou usar o sabonete 100% vegetal, porque depois eu posso transformar esse meu sabão em sabão em pó. Eu posso transformar, vou poder transformar ele também em sabão líquido lava-roupas. Então, um sabonete muito cheiroso de coco 100% vegetal. Você pode estar usando qualquer sabonete. Essa marca você não vai encontrar aí no Brasil, porque é a marca de um supermercado esse aqui. É um sabonete de 100 gramas. Então, aqui nessa vasilha, eu tenho 250 ml de água. Eu vou colocar aqui na minha vasilha, vou ralar o meu sabonete e vou colocar aqui de molho. Vou terminar de ralar todo o meu sabonete. Olha, eu já ralei mais um pouco do meu sabão. Vou acrescentar sempre aqui dentro. Gente, esse sabão, depois, você pode transformar ele em sabão em pó, em sabão lava-roupas. Você pode transformar ele também em pó secante, para você estar transformando ele em detergente, em sabonete, em shampoo. Então, vai ser um sabão que você vai poder estar usando para fazer qualquer tipo de produto. Laura, mas é um sabonete, não vai ficar cheiro? Não, gente. Esse aqui não vai ficar cheiro, porque ele é um sabonete de coco. E o sabão de coco, ele é muito bom para poder... O cheirinho do coco, ele é muito bom para a gente estar lavando vasilhas. Então, é um produto, é um sabão, mas é um sabão que você pode fazer qualquer tipo de produto com ele, ou qualquer tipo de limpeza também dentro da sua casa. O meu, depois, um pouco, eu vou transformar em pó secante, vou transformar em detergente, em sabão lava-roupas. Vou estar fazendo vários produtos com esse meu sabão aqui depois. Então, vou terminar de ralar aqui, vou levar no fogo para dissolver e depois eu volto com vocês, com o meu sabão já completamente dissolvido. De volta com vocês, o meu sabão, ele já dissolveu completamente, agora ele está ali esfriando um pouco. Agora, eu vou pegar 500 ml de óleo. Olha, meio litro de óleo. Vou acrescentar também 50 ml de água sanitária aqui no meu óleo. Olha, 50 ml de água sanitária. Vou dar uma misturadinha, vou acrescentar ele aqui na minha panela. Porque a água sanitária, gente, porque a água sanitária, ela vai tirar o fedor do meu óleo. Vou acrescentar também 50 ml de vinagre. Depois, eu vou estar acrescentando 20 ml de solução de ácido cídrico. Aqui na parte, eu dissolvi 75 gramas de soda com 100 ml de água. Vou acrescentar aqui e vou misturar. Eu estou fazendo essa receita aqui a pedido de inscritos. Então, por isso que eu estou fazendo essa receita desse modo. Espero que vocês gostem. Se você quiser, você pode estar batendo no liquidificador. Mas eu estou fazendo assim na mão, porque a pessoa que me pediu disse que não tem o liquidificador para estar fazendo. Então, me pediu para eu estar fazendo à mão. Então, por isso que eu estou fazendo esse sabão aqui à mão. Porque vocês sabem que eu uso muito o mixer ou o liquidificador. Você misture até você ter certeza que o seu sabão já sabonificou. Porque, caso contrário, depois o seu sabão vai ficar fedendo o óleo. Então, eu aconselho você de estar misturando bastante. Olha, agora eu vou pegar aqui o meu sabonete e vou colocar aqui dentro. Vou colocar e vou misturar bastante. Para que o meu sabonete de coco, ele amalgama bem mesmo aqui. E vou misturar. Gente, eu misturei aqui por cerca cinco minutos. Depois que eu acrescentei o meu sabonete. Eu vou colocar nessas forminhas aqui, de margarina, que são de 250 gramas. Eu vou acrescentar uma colherinha de sequestrante. E vou acrescentar também a minha solução de ácido cídrico, que eu disse que eu ia colocar. Assim que ele endurecer, eu volto mostrando para vocês o resultado dessa maravilha aqui. Estou de volta com vocês com o meu sabão feito com sabonete. Olha, eu fiz os detalhes aqui por cima dele. Eu peguei essa parte aqui, ó, da batedeira. E fiz esses detalhes aqui no meu sabonete. Olha, coloquei em todos. Colocava, tirava, colocava, tirava. E fiz esses detalhes. Olha, ficou muito lindo o meu sabão. Olha, que coisa maravilhosa. Ele está até esfarelando de quanto duro que ele está. Então, ficou perfeito mesmo o meu sabão feito de sabonete. Então, se vocês gostaram dessa receitinha maravilhosa, façam. Olha, ele está esfarelando de quanto duro mesmo que ele ficou. E muito fácil também de estar fazendo. Ficou perfeito mesmo. Esse meu aqui, eu vou transformar ele em pó secante. Para mim, está colocando em receitinhas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Gente, olha, pedra. Ficou pedra mesmo. Então, se vocês gostaram dessa receitinha maravilhosa, façam. Vamos aproveitar e vamos fazer o teste da espuma. Vamos ver se essa maravilha se está espumando mesmo. Como vocês podem ver, não tem nada aqui nela. Vou pegar aqui essa barrinha e vamos ver se está espumando mesmo esse sabão. Gente, olha, o poder da espuma. Então, espumando, limpando, desengordurando demais. Vocês viram o poder da espuma desse sabão feito com sabonete. Se vocês gostaram dessa receitinha, façam. E eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no meu canal, vai lá, inscreva-se, por favor. Comentem, dê o seu joinha, assiste o vídeo até o final. Isso vai ajudar muito no crescimento do canal. No mais, muito obrigado. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Que vocês tenham um excelente dia. E até o próximo vídeo. Uma coisa, se você quer usar o seu sabão para você estar lavando até mesmo vasilhas. Eu aconselho a você de usar um sabonete, mas não um sabonete muito perfumado. Depois eu vou voltar com vocês com esse sabão aqui, transformando ele em um pó secante. Um pó secante caseiro, que você vai fazer com produtos que você tem em casa. Gente, e fazendo desse modo aqui, depois você pode transformar em sabonete líquido. Você pode transformar em shampoo líquido. No produto que você desejar. E você vai ter certeza que o seu produto depois ele não vai babar. É um produto de excelente qualidade mesmo. Beijos no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Gente, olha, deixa eu mostrar para vocês o pH. Porque às vezes vocês vão falar, Laura, você usou, pegou no sabão que ele... Não passou o tempo de cura. Olha, o meu sabão, ele já está com o pH número 8. É já um produto que eu posso usar para me estar fazendo qualquer outro produto. Ou mesmo usar para me tomar banho. Música Música